No programa, vamos colocar a cidade em destaque. A audiência pública é uma ferramenta tão importante para a democracia que está até detalhada no regimento interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Vai dos artigos 443 a 446, embora o tema esteja inserido em outros trechos do documento. Esse tipo de evento é um importante instrumento para levar informação e dar voz à comunidade. E isso em diversas áreas. Na agricultura familiar, por exemplo, as audiências trouxeram à tona as necessidades de quem tira o sustento do campo. O atendimento a essas demandas pode virar política pública. Nós temos que achar forma de viabilizar isso para que possam essas pessoas ter condições de vida melhor. Hoje, nós temos aqui em Jangada, quase 50% das famílias de Jangada vivem em função do Bolsa Família. Mas cada um tem uma terrinha pequena. Então, nós precisamos gerar alguma coisa para essas pessoas saírem dessa dependência, para eles começarem a produzir, começar a fazer algo que eles se sustentem, sustentem seus filhos. Então, é isso. Nós precisamos achar o que está de errado nessa agricultura. Ele tem um produto aqui, não consegue vender, não consegue produzir às vezes. Então, nós precisamos estudar isso junto com a MPAER, junto com a Secretaria, com o governo, para nós acharmos uma solução para viabilizar essa agricultura. Desde o começo do ano, foram realizadas até agora 41 audiências em 11 cidades de Mato Grosso. Algumas delas nos rincões do Estado, como é o caso de Guarantã do Norte, divisa com o Estado do Pará. E elas não são apenas na área urbana, não. A Assembleia também chegou em terras indígenas. Na Aldeia Mutina, em Barra do Bugres, pelo menos 30 servidores trabalharam para transmitir ao vivo as discussões que envolviam saúde e demarcação de áreas. E a audiência teve algo inédito, o surgimento de uma federação que reúne todos os povos indígenas de Mato Grosso, a FEPOINT. Nós temos muitos problemas, principalmente da demarcação das terras e a questão da saúde indígena também. E a gente vem conversando sobre essa federação para criar e ter uma organização própria de Mato Grosso. Eu vou estar sempre correndo atrás de algumas soluções, com algumas ONGs, quer dizer, algumas ONGs, órgão federal e órgão não governamentais. E também buscar algumas soluções fora do Brasil, para que a federação seja firme na luta e na questão dos povos indígenas também. As audiências também podem antecipar o impacto de uma política pública em escala estadual. É o caso das audiências que tratam do ensino ciclado e envolvem toda a comunidade escolar. Os debates estão concentrados em oito cidades polo e o resultado desse estudo poderá mudar a forma de ensino nos próximos anos. O ciclo é a melhor forma de organização para o ensino público no Estado. E estamos apresentando uma proposta no sentido de fazer uma fase transitória de nove anos. Nessa fase nós vamos exigir aprendizagem, vamos fazer a implementação de tudo aquilo que faltou, substituir o que está errado e fazermos do ciclo uma política de Estado, não uma política de governo. Agora imagine que você tenha dúvida sobre a ação ou política pública do governo do Estado aí na sua cidade. A audiência pública serve para buscar transparência e também gerar fiscalização. Mas há casos em que os gestores são obrigados a comparecer nessas audiências. E isso para prestar contas à comunidade. Essa obrigatoriedade está no artigo 369 do Regimento Interno. Compete à comissão ouvir do secretário de Fazenda sobre ações que envolvem as metas fiscais. Mesmo a situação do inciso 4, em que um gestor do SUS precisa prestar contas aos deputados a cada três meses. Um dos exemplos mais recentes do quanto uma audiência pública pode ser relevante é a discussão sobre a reforma administrativa do atual governo do Estado. A população tinha várias dúvidas sobre o que pode acontecer com alguns órgãos quando ela ocorrer, como por exemplo a extinção de pastas. Servidores públicos, cidadãos comuns e secretários de Estado foram colocados frente a frente. A reforma é necessária, precisa vir sim. O governo tem que fazê-lo e ela vai vir. Mas nós estamos aqui para colaborar para que venha da melhor maneira possível, para que realmente ela tenha um impacto positivo. Porque tem áreas que não é gastos, é investimentos. E a gente pode estar esclarecendo e podendo debater realmente com a sociedade, civil organizada, com os profissionais afim da área. E principalmente a gente poder levar para o governo essas preocupações e com certeza será sensível em atender e acharmos o meio tempo. Mas a reforma é necessária e ela precisa vir. É a Assembleia de Mato Grosso dando mais transparência às ações da Casa e aproximando cada vez mais o Parlamento do cidadão matogrossense.